O Palavra Cruzada está de volta e hoje nós estamos discutindo e conversando sobre o cyberbullying. Para isso nós recebemos o advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Nós convidamos também a jornalista Tina Horta, que também é especialista em imagens e culturas midiáticas. Está conosco o jornalista Lucas Ávila e também a jornalista e professora de jornalismo Valéria Said, que ficou com uma pergunta no segundo bloco, no finalzinho. Eu vi que você estava quase com a mão levantada, né professora? Pois é, quase. Invertemos a ótica aqui agora. Por favor. Então, a gente está fazendo, Alexandre, essa discussão, a gente sabe que o cyberbullying, a faixa etária, são os adolescentes de 12 a 17 anos. Então eu gostaria de saber de você quais as funções, as responsabilidades, tanto da escola quanto dos próprios pais. Inclusive, querendo uma explicação melhor de você, a gente estava conversando aqui nos bastidores, os pais, inclusive, podem serem responsabilizados pelas práticas dos filhos no bullying. Como é que está essa situação? É verdade. Tanto os pais quanto as instituições de ensino. O Código Civil prevê isso. Ou seja, se houver a caracterização de qualquer ato praticado pelo menor, que, digamos, esteja inclusive no exercício dessa atividade dentro da instituição de ensino, a instituição de ensino pode ser penalizada, condenada por indenização, quanto a prática desse ato. Porque ela é responsável pela formação dos alunos, como os pais também são responsáveis pela prática dos atos dos seus filhos menores. Então, isso significa dizer o quê? Que, em regra, tanto os pais, que eu acho que de todos são aqueles que estão menos protegidos, porque na sua época não tiveram nenhuma formação para saber como lidar com esse problema. E a escola, que, sinceramente, no meu ponto de vista, eu sou crítico, porque eu acho que a escola não está assumindo esse papel. A escola está deixando esse problema para que os pais resolvam e os pais estão incapacitados para poder lidar com esse problema. E o problema não se resolve. E mais, por outro lado, cada vez mais nós estamos tendo acesso de smartphones na mão de menores de idade mais cedo, que não são bem orientados adequadamente, e essa química explosiva está entrando em ebulição. Esse é que é o grande problema. Ou seja, a gente não está tratando o problema na raiz. Seja na formação de cultura, de ensinar o que é certo, o que é errado, que a internet é um beco escuro, que você tem que desconfiar sempre, que, evidentemente, nenhum tipo de interatividade que você faz no meio digital pode ser considerado como sendo aquela pessoa que, de fato, é. Ali você só comunica através de letras e números. Eu vou gostar até de citar um exemplo que aconteceu ontem, que está sendo amplamente divulgado pela mídia. Foi criado um perfil falso de uma atriz daquele seriado Tiquititas, e que se tratava de um pedófilo, que estava fazendo abordagens através do Facebook. E aí uma mãe viu a filha numa situação estranha, em que a pessoa queria que ela revelasse fotos, imagens pessoais, e denunciou o fato. Então, eu acho que isso tudo mostra uma carência muito grande da falta de importância da formação de inclusão digital, que é, inclusive, um dos temas que está também... É um tema principiológico que está tratando o marco civil, que, efetivamente, não foi levado a sério ainda pelas instituições de ensino. E que isso faz com que a sociedade sofra, evidentemente, com problemas dessa natureza que ainda não são considerados prioritários e solúveis. E o que está faltando mais, por exemplo, nas escolas? Mais debates? Por exemplo, você tem a questão de um psicólogo. Nem todas as escolas têm condições de ter um psicólogo que possa, pelo menos, orientar. Porque eu entendo que quem tem, quem sofre do bullying, ele, sim, vai ter problemas psicológicos. Mas quem pratica também, provavelmente, deve ter algum problema para ter tanto prazer em ofender gratuitamente. Certamente, o ambiente familiar, de alguma forma, contribui para essa prática. É passadinho, né? Tem que ter uma parceria das escolas com os próprios pais. Eu já vi cenas e imagens de cyberbullying que mostram que, evidentemente, são pessoas que fazem isso até com certo sadismo. Então, é muito preocupante. Eu acho que o problema, a raiz, está na educação. Eu acho que as escolas não perceberam como é importante enfrentar o problema, como é importante orientar de forma adequada, mostrando os riscos, mostrando que ali se trata de um ambiente que não é nada... que você tem que desconfiar sempre e, sobretudo, ensinar até mesmo como reagir a essa bomba relógio que vai acontecer sempre. Eu costumo dizer, Luciano, que se Andy Warhol disse que nós vamos ter nossos 15 minutos de fama, na internet todo mundo vai ter seus 15 minutos de execração. A diferença é que... Ou até mais um pouco. Ou até mais um pouco, se você não souber reagir rápido. Então, o que eu prego sempre é que, sejam as vítimas de cyberbullying ou qualquer outro tipo de ofensa na internet, que cada um de nós tenha sempre o hábito de monitorar, saber preservar a prova e agir enfrentando o problema de imediato. O Lucas, só te interromper, porque você usou uma analogia e aqui no programa, no Palavra, a gente já usou isso mais de uma vez. Eu queria só enfatizar isso de novo e eu vou te passar a pergunta. É só porque a doutora Vanessa Fusco, a gente veio falar sobre privacidade aqui, e ela trouxe uma analogia que vocês usam muito e eu queria só reforçar. Que a pessoa tem a ilusão que a internet é privada. Gente, internet é andar na rua. Você está andando na rua. E você não sabe quem está andando ao seu lado. Então, se você não anda na rua, ganhei um Rolex de 10 mil reais, vou dar uma passeadinha agora às 11 horas, 3 horas da manhã com ele, mostrando para as pessoas. Faz o check-in de onde você está. Você não faz isso, você faz isso na rua. Chega, gente, olha que legal. A internet é a mesma coisa. Ah, estou iludido, não estou dentro de casa. Não está. Nós estamos na rua. E público e muito provavelmente... E potencialmente divulgado. Divulgado. Tem gente vigiando. É muito provável. Se você não tomar todos os cuidados, que ainda você está sofrendo ameaça de ser invadido, seu computador ser invadido, e tudo isso está acontecendo. Estou certo ou estou errado? Está certíssimo e eu vou sinteticamente descrever o perfil do brasileiro. No meu ponto de vista, ele é extremamente exibido e, ao mesmo tempo, ingênuo em termos de privacidade. Está falado. Agora é o Lucas. Alexandre, muitas escolas alegam que não conseguem controlar todas as atividades, tudo o que acontece, ainda mais com esses smartphones. As escolas passam muitas a proibir que os alunos levem esses aparelhos para a escola. O que você acha disso? Você acha que a proibição seria um caminho para enfrentar talvez até essa responsabilidade? Olha, de certa forma, pode até ser que, de fato, seja essa a melhor solução. Por quê? Porque o smartphone, para ter acesso à internet, ele faz uso da rede 3G. Ou seja, isoladamente, cada aluno acaba tendo seu perfil isolado de interatividade, o que, de fato, torna impossível para a escola exercer um controle sobre todas as informações que circulam. Porém, se a escola deve efetivamente exercer um monitoramento constante, em tempo real, de todo o conteúdo das informações que circulam dentro da sua própria infraestrutura de tecnologia e da informação. Então, se ela não tem controle sobre esses dispositivos 3G, eu acho que seria recomendável banir a utilização desses aparelhos, por exemplo, durante a sala de aula. Não tem sentido algum. E, consequente, a não ser que seja para alguma finalidade, efetivamente, de divulgar o ensino, fazer uma pesquisa, etc. Agora, tirante isso, dentro de um ambiente privado, aí não tem como você controlar essa situação. E isso aí eu acho que é quase impossível, do ponto de vista, assim, até eu estou pensando nas escolas públicas, mesmo que as que não dispõem de redes. Porque eu fiquei pensando, no caso, eu ia até propor, no caso das redes Wi-Fi, a rede própria da escola, há dispositivos de segurança suficientes para minimizar esses impactos. Hoje você tem filtros capazes até de, a questão da pornografia, por exemplo, determinada quantidade percentual de pele, o filtro já aciona, etc. Agora, no 3G, você ficou na deriva, né? O 3G, vamos dizer assim, é a via de escape. Porque, o que acontece? Enquanto você tem uma empresa ou uma escola cuja infraestrutura tem que ser monitorada, a regra é a seguinte, olha, qualquer informação que circula dentro dessa infraestrutura jamais pode ser considerada como sendo de sua exclusiva privacidade. Agora, se você quer ter privacidade, use o 3G, porque ali é um ambiente só. Agora, eu posso ou não autorizar que você use o 3G dentro das nossas dependências ou que utilize o 3G só em determinadas circunstâncias. Ou que bloqueie o 3G. Ou que bloqueie o 3G, etc. Quer dizer, o que a escola não tem hoje e que deveria ter é uma política de segurança da informação. Ou seja, na ausência de uma regra que estabeleça limites quanto ao uso desses dispositivos, o que prevalece? Tudo pode. Então, as escolas não amadureceram ainda para poder fazer uma regra de conduta para todos os alunos. De que os pais tenham que assinar, inclusive, para tomar conhecimento. Exatamente. E isso é algo extremamente necessário, sobretudo pelo poder de interatividade que as crianças estão... Que os menores estão tendo hoje e menores e adolescentes, né? Você foi bem, não é? É criança mesmo. É a partida, né? É, já começa, né? Tem criança e adolescente. Tem criança hoje que já está... Mas, enfim, antes era só adolescente, hoje já é criança. O risco já chegou a criança. Já chegou a criança. E, sobretudo, se não tiver essa norma escrita e com esses controles sistêmicos, e mais e mais... Eu costumo dizer que são três elementos. Norma escrita, controle sistêmico e, sobretudo, capacitação das pessoas. Essa é a parte fraca da história. Se não se tratar a educação como inclusão digital, como educação digital, nós vamos chegar a lugar algum. Nós vamos estar simplesmente buscando soluções paliativas que não vai enfrentar o cerne do problema. Espero que dê tempo de me perguntar. Por favor, por favor. É a íntimo bloco, né? É a ânsia... Vou chamar de ânsia pela justiça. Dois casos, para exemplificar. A menina, a adolescente que jogou a gata dela, Alice, pelo décimo quarto andar. E a gremista que chamou o goleiro do Santos de macaco. Aí, não vai entrar na discussão de racismo ou de proteção aos animais, mas elas fizeram algo condenável. Aí, a justiça já vai condená-las. Mas aí, a gente passa para a esfera virtual, onde todo mundo faz um movimento, criticando. Só que aí, já, por exemplo, um dos bullying que eu vi é falar que a menina, a gremista, ia ser estuprada. Todo mundo ia se pegar, ela iria estuprá-la. E a garota que jogou o gato, a gata, eles jogariam ela pela janela. Tem alguma proteção, nesses casos, da pessoa que fez um ato condenável e ela sofre bullying virtual? É, eu acho assim, essa análise, eu só posso responder isso diante da análise do conteúdo, das informações que estão circulando, para saber se, por acaso, a gente consegue caracterizar em cima de uma ofensa. É, porque, na verdade, aí, nesse caso, é porque não foi um grupinho de escola, não diminuindo, né? Mas eu estou falando assim, que aí vira algo de esfera nacional. É, o que acontece é o seguinte, é, primeiro, de novo, né? São dois exemplos, não, pelo menos os da gremista, são exemplos que brasileiros adoram ofender. E essa é uma característica nossa. Ela só foi flagrada. É, ela só foi flagrada, quer dizer, todo mundo vai ao campo a xingar, etc. Na hora que isso cai na mídia digital, na televisão, nós temos a potencialização de um fato que a gente convive diariamente. Que é condenável mesmo no privado. Exatamente. Então... Esse é o... você falou sobre raiz, né? É aí que está o problema. A gente não deve xingar ninguém filmando, não filmando, não ganha nenhum. É, porque... o que acontece é o seguinte, gente, a gente tem que entender que na sociedade atual, cada cidadão é a própria mídia. Ou seja, no momento que você tem um celular que acessa a internet, você é a própria mídia. Então você tem que ter uma série de preocupações muito maiores pela exposição e pelo excesso da liberdade de expressão que você pode causar. Verdade. Nós estamos caminhando bem para o final, eu queria só que nesses últimos dois minutos, nós vamos tentar, assim, trazer um pouquinho de luz. Dicas. A gente problematizou bastante. Dicas. Eu acho que a Valéria trouxe... é. O que a gente tem de dicas, principalmente pais e educadores, né, Valéria? O pessoal está nessa hora tentando anotar. Por favor. Bom, eu acho que a principal dica que eu poderia dar aos pais, por exemplo, seria de evitar que seus filhos tenham acesso à internet em ambientes isolados. E que eles tenham amplo controle sobre todas as atividades que seus filhos fazem na internet, porque eles são responsáveis por isso. Então existem programas hoje, eu vou dar um nome aí chamado Spector Pro, que ele monitora tudo o que o filho faz nos computadores ou nos dispositivos móveis de comunicação. Só assim que os pais vão estar acompanhando diariamente o que é que está acontecendo. Sou totalmente favorável porque eles são responsáveis. Se tiver que pagar uma indenização, eles evidentemente é que vão responder por isso. Eles têm que saber o que está acontecendo. São todas as hipóteses e ir para a cadeia é o pai que vai, né? Então, assim, se o seu filho entra em um determinado grupo, determinada coisa, ele tem que fazer aquele papel ali de estar se interagindo, sabendo o que está acontecendo. Ele não pode ficar alheio ao problema, porque na medida que ele fica alheio a uma série de atividades de interação que os filhos fazem através da internet, eles estão simplesmente fazendo o papel do avestruz, colocando a cabeça para debaixo da terra e fingindo que nada está acontecendo, quando o perigo pode estar morando ao lado. Então, isso também vale, agora, no caso, por exemplo, das escolas, você também deixou vários momentos enfatizando isso. A gente está falando do cyberbullying, que é uma coisa que invade muito o ambiente escolar. Levar esse assunto para discussão na sala de aula. Quebrar esse tabu, discutir melhor. Discutir, debater, ter essas normas que você colocou, já é uma forma de estartar essa discussão no ambiente escolar, né? Escrever. Reforçando que o marco civil da internet obriga que haja a inclusão digital no Brasil. Inclusão digital significa, inclusive, ensinar as pessoas qual é o lado bom, qual é o lado ruim, ou como é que reage a incidentes na internet. E, efetivamente, nós não temos uma legislação específica ainda. Isso está ainda não só no aspecto principiológico, mas já era para que as escolas entenderem que elas não estão cumprindo o seu papel. Verdade. Então, acabou. Quebrando o tabu, é só eu pegando a expressão que ela usou, porque não deu tempo da gente falar, mas a prática de sexting, que está acontecendo muito entre os adolescentes, que é posar nu, né, algumas coisas assim, mandar para o coleguinho. A Tina indicando o próximo programa para a gente. É um bom tema. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A gente agora dá só a sua fanpage, né, para a gente... Falou tanta dica, vai ter gente querendo pesquisar um pouco mais. Se as pessoas entraram no Facebook, basta digitar reputação digital, elas entrarão na fanpage e terão ciência de diversos casos que a gente relata ou de boas práticas a respeito desses ataques que acontecem na internet. Tá joia. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado você também pela audiência. O tema é bom e vamos prestar atenção nisso. Vamos trazer inclusão digital e trazer um pouquinho de bom senso para essa nossa sociedade. Uma boa noite para você e até o próximo Palavra Cruzada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.